Corrente de oração para a cura de nossos irmãos enfermos e pela cura de todas as nações. Meu Deus, tenha misericórdia de todos os seus filhos. Precisamos muito de Ti, Senhor. Olhe por nós nessa hora tão difícil que estamos vivendo. Derrame suas bênçãos de cura sobre todas as nações. Cure também cada irmão que, nesse momento, está em um leito de hospital lutando pela vida. Venha nos socorrer, meu Deus, pois somos tão pequenos e fracos diante dessa pandemia. Ouça o nosso clamor e venha nos socorrer, meu Deus, pois sem Ti nada somos. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás planto noturno, nem sete que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua unitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide. Calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, cubra-nos com seu manto protetor e livra-nos de todo esse mal. Louvado seja Deus.